Música Viram aí nossos peixes, nossos peixes lá no tanque? Ó, tem uma estilápia desse tamanho, bicho. É, boa, né? É, é do Severino, Severino que cria aqui, o dono das terras. Estamos aqui, nosso trabalho hoje aqui, ó. Mandei um vídeo aí hoje de manhã, não sei se vocês viram, se não viram, vai lá, assiste lá. Estava mostrando aí nossa selva, selva bonita, está vindo muito bonita mesmo. Só que a parada hoje é aqui na cenoura, mais um dia, né? Hoje são cinco dúzias só, eu coloco aí uma média de dez cenouras por março, doze março, cento e vinte. Vou colher aí mais ou menos hoje umas seiscentas cenouras. Será que dá? Ah, dá, dá sim. Tem muita cenoura aqui, pô. Já estou colhendo aqui já tem mais de uma semana e eu não cheguei na metade ainda, para ser sincero. Então, vamos tacar, tacar de pau, Marco Velho, nessa cenoura aqui, para a gente terminar com elas, né? Não pode passar. Então, bora lá que hoje vou colher muito ainda. E comecei os trabalhos tarde também. Ó, está vindo bonito, hein? Ó, nem escolho. Vou pegando, tirando e remassando, ó. Bonita e uma delícia, hein? Eu gostei pra caramba, já comi bastante dela. Bom, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu jogo dentro da água, dou uma pré-lavada. E olha como a cenoura sai. Sai só com os fiozinhos aqui. Chego lá, bato uma mangueira nela, mergulho no tanque, está pronta para o vendedor pegar. Eu acho muito mais prático. Claro que dá trabalho, mas tudo é trabalhoso nessa vida, não custa nada. Sai um produto limpinho, com aparência agradável e uma delícia. Foi o que eu falei, já comi bastante dela. Eu colho, colho, colho e não saio do lugar. Eu colho, colho, colho e não saio do lugar. Carregado aí, gordão. Carregado. Agora partiu Cantareira? Cantareira, mais tarde. É nóis. Abraço. Obrigado, hein? Falou. 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 ministers. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.